Fala rapaziada, saudações Vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta sexta-feira e falta pouco pra grande batalha de Itu que estará acontecendo neste próximo domingo porém mesmo diante desta grande partida, grande decisão da Série B do Campeonato Brasileiro muitas águas ainda irão rolar, como eu falei pra vocês na corda Vascão principalmente se dentro de campo o Vasco não conquistar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro e quem falou sobre isso foi inclusive o próprio Marcelo Juca, advogado que irá representar o Vasco neste julgamento que pode dar dois pontos ao Gigante da Colina e caso haja necessidade, garantir o acesso do Vasco dentro do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo se o resultado não for favorável ao Gigante da Colina neste próximo domingo contra o Ituano pode ter a certeza que o Vasco vai lutar pelos dois pontos no tribunal então a gente vai falar sobre isso, vai trazer aí o posicionamento do Marcelo Juca trazer o posicionamento também de quem será o advogado do esporte, confirmado além dessa batalha de Itu que estará acontecendo em campo no próximo domingo contra o Ituano pode ter certeza que também estará acontecendo uma outra batalha no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo após o término da Série B do Campeonato Brasileiro a gente vai falar sobre isso, falar também sobre muitas outras informações trazer notícias sobre o próprio Gigante da Colina que realiza hoje o seu penúltimo treino antes da partida e o primeiro em São Paulo no local e muitas outras novidades mas antes é claro, como sempre fazemos aqui no canal do Gigante quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante o canal do torcedor vascaíno se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação e no crescimento do nosso canal colocar uma meta de mil joinhas juntos conseguimos, tenho certeza disso então aqui embaixo já aperte aí nesse botãozinho onde tem o dedinho para cima para ajudar a nossa divulgação e principalmente, como eu já falei para vocês, se inscrevam a sua inscrição é essencial para o nosso crescimento então aperte aí também esse botãozinho onde está escrita a palavrinha inscrever-se deixe aí também o seu comentário e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você, torcedor vascaíno fique muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Vascão da Gama mas vamos que vamos, né rapaziada sem muita enrolação, falar logo de Vasco e é claro, quero começar já falando sobre esta confusão o foco principal deste vídeo será falar sobre isso pois isso irá acontecer fora dos campos, fora das quatro linhas uma grande confusão irá acontecer uma grande batalha dentro do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo pois havia marcado um julgamento nesta última quinta dia 3 de novembro às 14 horas julgamento este que poderia dar dois pontos ao Vasco e muitos aí especialistas, analistas inclusive pessoas que trabalham no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo ao analisar toda a situação todo o contexto daquele Vasco Esporte na Ilha do Retiro já davam como certo o artigo 205 sendo aplicado e automaticamente o Vasco ganhando os dois pontos inclusive o próprio relator do julgamento que aconteceu entre Cuiabá e Ceará na semana passada deixou bem claro abre aspas se fosse o Cuiabá fazendo o gol e a torcida do Ceará invadindo o artigo 205 estaria sendo aplicado e automaticamente os pontos seriam dados ao Cuiabá naquela ocasião quem fez o gol foi o próprio Ceará e quem invadiu foi a torcida do Ceará por isso este artigo não foi aplicado porém quando a gente pega a partida do Vasco da Gama quem fez o gol foi o Vasco e quem invadiu o campo perdão foi o torcedor do esporte ou seja aquilo que seria necessário para o relator para que o artigo perdão 205 fosse aplicado e o Vasco conquistasse os pontos ou seja o STJD dava a entender que os pontos seriam dados ao gigante da colina especialistas davam a entender isso analistas, advogados do meio judiciário todos acreditavam que sim o Vasco ontem caso houvesse esse julgamento iria sair com acesso garantido do STJD e é claro também quem sabia disso era o próprio Esporte Clube do Recife pois em caso de acesso o esporte perdia a chance de chegar a Série A e o Ituano também então devido a isso na última segunda-feira o esporte através do seu departamento jurídico entrou com uma ação pedindo a inclusão de dois novos ali complementos a todo julgamento que no caso seria colocar o Vasco como um conflitante e também culpar o Raus por agressão o relator, aliás o procurador na quarta-feira feriado, algo que não poderia estar acontecendo solicitou ao próprio Supremo Tribunal de Justiça Desportivo que mais estes dois pontos fossem incluídos no processo o STJD aceitou a decisão então com isso para que estes dois artigos fossem incluídos estes dois artigos que não, estes dois pontos fossem incluídos teria necessidade de ser adiado o processo e a partir disso foi adiado o julgamento ainda está sem data definida e o Vasco não garantiu os dois pontos dentro do tribunal e terá que jogar no próximo domingo realmente necessitando do resultado e aí há uma grande preocupação o Vasco já emitiu nota o Vasco já se posicionou sobre isso porque foi de fato uma grande injustiça do lado do esporte, inclusive do lado do Vasco já tem os dois advogados que irão representar os dois clubes neste julgamento do lado do esporte clube do Recife o advogado que irá atuar é o Osvaldo Sextario para quem não conhece foi ele quem defendeu a portuguesa lá em 2013 no caso Everton após ser derrotado, inclusive naquele julgamento o advogado foi duramente criticado pelo trabalho que fez pelo dirigente da Lusa ou seja, não é um advogado com tanto renome no meio do futebol ao contrário disso pelo lado do Vasco também está definido o seu advogado um grande advogado Marcelo Jucá ele que vai participar do julgamento do jogo contra a equipe do esporte clube do Recife e foi como a gente deixou bem claro muito provavelmente esse resultado de domingo não for necessário para a gente conquistar o acesso o caso vai perdurar por mais tempo inclusive quem falou sobre isso sobre o julgamento e sobre a competência do advogado que vai representar o Vasco foi o GE, o Globo Esporte e é claro, antes de a gente voltar e falar sobre as palavras do próprio advogado sobre esse julgamento na STJD dê uma olhada aí nas palavras do jornalista Tébora Schmidt e da Joana de Assis falando sobre essa grande competência do advogado do Gigante da Colina e que realmente vai lutar pelos dois pontos no tribunal sendo, se não, o camisa 10 do Vasco como eu já brinquei aqui vai ser o advogado do Vasco que até vou pegar o nome dele é o Marcelo Jucá que é o advogado do Vasco ele vai ser auxiliado com a Amanda Boré os dois vão trabalhar nesse caso e parece, fontes alertam aqui que eles já peticionaram nos autos pedindo para usar a palavra no dia do julgamento para sustentarem também uma tese contra o esporte então vai ser uma verdadeira vai ter uma batalha uma segunda batalha de Itu ali vai ter uma outra batalha entre Vasco e Esporte nesses bastidores aí que trabalharam muito no final de semana então vai ser acho que esse julgamento do Ceará ele sai antes, né? eu tenho que ver na pauta quando que vai ser o julgamento do pleno eu acho que vai ser um grande termômetro para o Vasco, né, Tébora? se mudar a pena que não é uma tendência geralmente Marcelo Jucá é um advogado bastante experiente já foi presidente do TJD ele costuma representar ele não apenas o Vasco como cliente ele representa vários clubes do Rio de Janeiro inclusive alguns de menor expressão é um advogado bastante influente então acho que o Vasco resolveu um julgamento ele também não ia entregar de qualquer advogado a gente sabe que pode decidir a vida do Vasco na temporada se o Vasco vai disputar ano que vem a Série A ou a Série B tem muito tem potencial sim para decidir essa vida do Vasco lembrando que tudo ainda depende do Vasco João se o Vasco vence ou empata com o Ituano lá em Itu no próximo domingo não vai depender de julgamento não vai precisar de nada esse julgamento perde o peso porque o Vasco vai conseguir em campos que ele precisa para assegurar esse acesso à Série A mas se o Vasco perder e não conseguir esse acesso no domingo aí sim todos os holofotes vão ser voltados a esse julgamento então como vocês viram aí confirmado sim que é um advogado de bastante competência como disseram aí os próprios jornalistas da Central do GE e o Marcelo Jucá volto a repetir esse grande advogado se posicionou através das redes sociais como está aparecendo aí para vocês ele diz assim reconhecimento de Joana de Assis e Tebaros não se trata de uma opinião qualquer minha sócia será brilhar mais uma vez estamos lisonjeados registram meu papel fundamental da minha equipe além de Guilherme de Líbero e JP Carreira jurídico do Vasco é o melhor jurídico que já trabalhamos e juntos somos um time gigante assim como o Vasco da Gama o que ocorreu no jogo esporte versus Vasco está previsto na legislação como causa de perda de pontos em favor do adversário a lei sendo aplicada ficará o recado para que atos como os daquela partida sejam expurgados das arenas brasileiras ou seja volto a repetir um grande advogado que estará representando os gigantes da colina neste próximo julgamento que vai acontecer após esta batalha de Itu ou seja torcedor vascaíno domingo teremos uma batalha dentro de campo e principalmente em caso de um não acesso outra batalha também estará sendo travada no STJD com um advogado muito competente que é o Marcelo Jucá e que tem também uma bela equipe de advogados de corpo jurídico do Vasco hoje o próprio diretor executivo Paulo Brax já trabalhou no STJD é realmente outro advogado também formado trabalhou na própria federação de Minas Gerais é um excelentíssimo muito competente na área judicial muito informado sobre direitos desportivos que é o Paulo Brax ou seja tudo favorece o gigante da colina nessa parte do judiciário não estou falando com relação a influência mas estou falando com relação a competência um corpo muito competente que conta agora também com a ajuda do Marcelo Jucá que vai lutar pelos pontos do gigante da colina dentro do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva quem se posicionou quanto a isso de maneira negativa foi o Júlio Brant Júlio Brant candidato à presidência nas últimas três eleições se posicionou através de suas redes sociais em forma de crítica tanto a SAF quanto a diretoria do clube precisam ficar mais atentos aos bastidores tomaram uma invertida do poderoso do ano no STJD não adianta vir para o Twitter comentar tem que se fazer presente onde o jogo político jurídico é jogado então duras críticas um clima realmente de preocupação hoje se instaura dentro do Vasco para a partida de domingo com certeza mas também presta a decisão que estará acontecendo na STJD e pode ser a grande salvação volto a frisar a vocês se o Vasco não subir dentro de campo pode ter certeza que o Vasco vai lutar o máximo que puder para subir dentro do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva o acesso vai acontecer de uma maneira ou outra e é direito não é tapetão é lei sendo aplicada o que aconteceu naquele domingo com o massagista do Vasco sendo agredido com a bombeira do corpo de funcionários da lei do retiro sendo agredido com torcedores do próprio Esporte Clube do Recife sendo retirado não por PM mas por jogadores de dentro de campo com tentativa de invasão a vestiária do Vasco da Gama tanto por torcedores quanto por atletas do esporte pedras objetos sendo arremessados dentro do gramado é muito ponto favorável ao Vasco da Gama para que os pontos venham a ser dados ao gigante da colina e o Vasco consiga o acesso de uma maneira ou outra mas é claro ficar ligado sobre isso a gente vai seguir buscando e informando a todos vocês é rapidinho só para encerrar esse vídeo que o grande foco é de fato sobre esta nova batalha que estará sendo instaurada dentro da STJD Vascão no Maraca o Vasco na semana passada enviou um ofício ao governo do estado do Rio de Janeiro solicitando de forma imediata a permissão provisória para gerir o Maracanã a administração seria até que o processo de licitação do estádio seja concluído lembrando o Vasco preparou uma proposta junto com a Legends e a W Torre para ser o novo dono o administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos quando o pessoal do Maraca ali o pessoal do Flamengo viu que era uma proposta boa trataram de adiar a reunião rápido também a reunião do Maracanã foi adiada agora a reunião do STJD foi adiada tudo o contrário ao Vasco atualmente está administrado tanto por Flamengo quanto pelo Fluminense mas essa licença vai acabar em novembro então por isso o Vasco pediu para que assim que essa licença acabe o Vasco venha a ser o administrador do Maracanã volto a repetir não sozinho 777 W Torre e Legend eles hoje essa equipe se sente preparadíssima para assumir a gestão do Maracanã de forma imediata inclusive um ponto importante é a primeira vez que outro clube sem ser Flamengo e Fluminense se mostram interessados em administrar o Maraca e no mesmo ofício enviado ao secretário da Casa Civil Nicolá Missione o Vasco solicita também uma reunião com o governo do Rio de Janeiro para tratar sobre esse assunto o Vasco guarda o chamado e muitas coisas irão acontecer nestes próximos dias o Vasco segue forte em busca de uma reconstrução no cenário do futebol brasileiro a gente fica por aqui este foi o Fala Gigante segundo vídeo desta sexta e ainda à noite 7 horas teremos boa noite perdão gigante para você torcedor vascaíno um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e saudações vascaíno